Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Quando eu vi o Kirin era tarde demais Rapaziada que for novo aí no canal, não se esquece de seguir a gente, demorou meu brother? Oh mano, Fulcro, obrigado aí pela moral, obrigado por mais um mês de sub É muito nóis meu querido, oito meses já, tá quase dragãozinho Safira já também mano Obrigado pela moral, é muito nóis Valeu mesmo véi, ajuda demais, tá aí já quase oito, já tá oito meses aqui apoiando nosso canal Eu acho que nove, porque a Twitch às vezes dá uma roubada em um mês né Mas mano, valeu mesmo, jamais seria possível aí sem cada um de vocês Tá rolando tudo isso daqui cara, de verdade Nossa, o cara tomou-lhe um catom mano, que foi dolorido hein Oi, vem pra nós Corre não, fica aqui com nós Dá um abraço aqui em nós irmão, não corre não Vamos que vamos, clã, vamos que vamos Gostaram das minhas builds de saudade de Rinnegan? O que vocês acharam delas? Sai daqui cara, para de usar os meus combos Os combos são meus Tome Tomou-lhe um Catonius No meio da Fusias Ai, tomei-lhe um Red Elétric Maravilha Catonius Nossa, aquele longa ali tomou de besta O cara tá usando a invocação da Salamandra mesmo? Sério mesmo que o cara tá usando a invocação da Salamandra? Tá bom né Morreu Não Vamos cancelar o ataquezinho dele Catonius do Madeiro Morreu Caton, nem gosto de usar Deus, o Deus do Caton Meu irmão tá com saudade do Sharingan do Kakashi Ixi, o Sharingan do Kakashi foi de F mais cedo que o Rinnegan Vai tempo hein Vai tempo hein Vamos encontrar esses Kaba Nossa, o cara tomou tanta Kunaia que morreu Não vou nem gastar meu Caton nele Tomou tanta Kunaia que morreu, cara Peguei um pelo menos Peguei um pelo menos Vamos Vamos clã Pergaminho de Galabunta É cara Cadê os caras, cara? O cara correu mano Os caras desistiram da vida Os caras começaram há pouco tempo e desistiram da vida Ó O Alco tá lá em cima da torre Não quer perder Mas eu te achei, cara Acabei de te achar Você não tem pra onde correr mais Tomou ali um Catonius Ai, ai Ih, morreu Morreu não Temos um Kura A defesa tá o jogo todo tentando fazer alguma coisa comigo e não consegue, cara Não consegue Não consegue, né meu jeito Deixa eu escutar um áudio aqui rapidão, clã Palavra motinha Esse cara é demais, cara Esses caras Mano, de verdade Eu tô muito no hype de zerar o Final Fantasy VII Remake em live aqui de novo Vocês tem noção de como eu amo aquele jogo, cara Sou apaixonado Mas faz o que? Os caras vão vir em B Certo? Lá vai o cara pra B Dá licença É assim que se esquiva de um Hazen Shuriken, clã Manda um Caton ali que eu mando um aqui E nós fecha esse bonde aí Não Pegamos ainda, hein Que beleza Obrigado Já era esse dragãozinho aqui Tome Na orelha Morreu Turinha também vai tomar Aí, cara Tá Shuriken aí Vamos pegar a C deles enquanto eles estão lá brincando Ah O Longuinha tá triste comigo que eu dei um pau nele Toma Toma Morreu Pronto, Longuinha Tá triste Acabou a tristeza Acabou Chega de tristeza Pronto Agora ele tá sossegado Agora ele tá bem Tava triste, você viu? Ele ficou mó triste comigo Você me bateu, cara Ele quis tirar um X1 e tomou um pau Basicamente foi isso que aconteceu Conhece o Caton do Madeiro? Nossa, botei o cara no corner e já era, filho Não Fica no corner Não vai sair do corner Ó Se liga, clã Longuinha daqui a pouco Ah não, tem um cara na A aqui, ó Deixa eu acabar a paradinha dele Quando eu vi o Kirin era tarde de Max Tomou Coitado É assim que se esquiva de um Caton O que tá vindo pela frente, né? Ih, ele tentou usar o Kirin morrendo, né? Ele tentou usar o Kirin morrendo Só tentou Só tentou Morreu de novo Longuinha deles não aguenta mais comigo, cara Longuinha deles não aguenta comigo mais Eita, Morreu, cara Cara, usou logo a ultzinha Então Toma aqui, ó Toma aqui, cara Ó que vacilão Ele usou o Tornado de Água E saiu de dentro do Tornado de Água, cara Que vacilão Molho do Madeiro, você viu? Molho do Madeiro Nossa, cancelei as esferas dele Cancelei as esferas dele É o seguinte Caboa é Kirin Como que a esfera dele voltou tão rápido? Kirin Hehehe Ai Eu caí nem da ult de graça ali Aí, mesmo assim Deu tempo de sair as esferas ali O cara é Desviador de Kunais Olha, eu tô tacando Tanta Kunai nesse maluco Não tem como ele sobreviver Bom Morreu Morreu pro Tornado de Água ainda Triste fim Katon do Madeiro neles TGB tá fazendo t-bag O mundo não mesmo Eu fiz pra ele largar de ser besta É porque eu estou já com sintomas, Nemers A minha hora está chegando E eu já estou com sintomas Já estou com sintomas de douradinho, cara Não Mano, como que o Katon não pegou nele ali, velho? Pula Pula mais um pouquinho Se você escapa Eles estão com três, clã Vamos pegar as bases aí Antes que nós façam a cagada Senão os caras viram um jogo Que já está ganho pra nós Obrigado Peguei Ih, fiquei aqui dentro, hein Que ult foi? Mano, a ult do cara fez um 360 muito doido A ult do cara fez um 360 muito doido Ah, velho Ele está puto por dentro? Provavelmente Ah, cara 9 barra 1 Matei pouco, graças a Deus Ele está louco Tchau 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 Tchau